Hoje estive pensando, o que eu posso fazer, para você perceber, o amor que eu tenho em você. Eu já gostei tantas vezes, até brinquei com o amor, hoje não resta mais nada, eu vivo só para amar você. Seu cartelo de sonhos, você é a rainha, no meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida, eu não posso viver sem o seu olhar. É o castelo de sonhos, você é a rainha, no meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida, eu não posso viver sem o seu olhar. Sempre busquei meus sonhos, aquele seu lindo olhar. Parar a saudade em meu peito, poder então se afastar. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar. Vivendo sem seus carinhos, na minha vida eu chorar. Meu bem, meu bem, meu castelo de sonhos, você é a rainha, no meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida, eu não posso viver sem o seu olhar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida, eu não posso viver sem o seu olhar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida, eu não posso viver sem o seu olhar. Nós temos umahaho. Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece então terminar O dia passa e a noite Volta comigo a morar Ei, eu sem você não existo E vou gritando a cantar, meu bem Castelo de sonhos, você é a rainha Meu céu sem estrelas, você vive ao bailar Te amo, meu bem, mas que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar